E aí galera do Podpark, a gente tá começando aqui o nosso mais novo podcast do Biopark Educação. A gente vai receber vários convidados, hoje o nosso convidado é o Guilherme, nosso professor. Pra você que não conhece o Biopark Educação, ele conta com vários cursos, dentre eles Engenharia de Software, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência e Tecnologia, Ciência de Dados, Administração e Farmácia, esqueci de algum, Mário? Bioprocesso e Biotecnologia. Esses mesmo. A gente vai ter vestibular agora, dia 24, as inscrições estão abertas ainda, se eu me recordo, fiquem à vontade pra conhecer um pouco mais do Biopark, a gente vai deixar o site na descrição e um vídeo de apresentação do podcast na descrição também, pra vocês conhecerem um pouquinho mais da ideia do podcast. E aí Guilherme, como é que você tá? Se apresente um pouquinho pra gente. Cara, eu tô bem, eu me chamo Guilherme, sou professor aqui do Biopark, professor das ter me convidado aí pra ser o primeiro convidado aí do podcast de vocês. O piloto, presença ilustre. É, gostei do nome do podcast, né? Bem criativo, parabéns. Pode parte, inclusive você tá com a responsa grande aqui, porque a ideia veio a partir de ter uma conversa com você, cara. É, tá com a responsa grande. Estão criando uma expectativa muito grande de mim, cara. E eu crio essa expectativa de mim. Tá pra ver como tá importante. É. Então, como a gente já falou, vai ser uma conversa tranquila, trocar ideia. Começa aí falando, sei lá, onde é que você se formou, eu sempre quis saber. Cara, vamos lá, hein. Falar de história é um negócio que a gente vai ver hoje aqui. Você nasceu em Toledo. Eu sou natural aqui de Toledo, moro minha vida inteira aqui. Me formei na FASUL. Depois eu fiz uma pós-graduação em Maringá. Em quê? Eu fiz uma pós-graduação em desenvolvimento de dispositivos móveis. Na época eu achei que eu queria ir pra essa área. Você não odeia isso hoje em dia, né? Isso é que ano? Ah, cara, agora de ano tu me pegou, cara. Não lembro o ano, mas faz tempo, cara. E na FACUL foi o que a formação? Eu me formei em Sistema de Informação. Sistema de Informações. Na época os cursos que tinha era esse, Informática, era bem pouco, né? Cara, tinha alguns cursos, não com uma grade tão grande que a gente tem aqui, né? Mas tinha Sistema de Informações, tinha cursos mais voltados pra rede também. Hoje em dia tá bem, tem um leque muito maior de opções. Separou bastante, né? Separou bastante, tá mais específico, mais direcional pro mercado ou mais direcional pra área acadêmica, né? Uhum, saquei. E por que que tu decidiu fazer isso da vida? Qual foi a maluquice de falar, eu quero fazer programa? Boa. Cara, isso é uma coisa que às vezes eu mesmo me pergunto. Eu queria fazer alguma coisa mais voltada pra ciências biológicas, alguma coisa nesse sentido. Só um pouquinho mudou de lixo. E daí eu comecei, na época que eu tava escolhendo o curso, eu comecei a ler sobre Sistemas de Informação. Gostei da... Devia ser um conteúdo raso pra época, né? Cara, nem tanto, assim. Na época que eu fiz faculdade a gente até tinha bastante informação. Quantos anos atrás isso? Cara, olha, eu tô... É aqui que começa a fazer cálculo pra descobrir a idade. Eu tô mais ou menos na área de tecnologia e já faz mais ou menos uns 10 anos. Então, mais ou menos isso que eu me formei, né? E daí na época eu achei interessante, eu sempre mexia com computador, fazia manutenção de computadores e tal. Isso quando piazão? Quando moleque. E daí gostei, resolvi fazer a faculdade, né? Mas eu fui sem conhecer nada, assim. Eu não sabia o que era o código em si e tal. Eu aprendi tudo isso na faculdade, não sabia. E, tipo, tem muita gente que me pergunta, ah, precisa saber mexer em computador pra fazer uma faculdade dessa? Cara... Hoje em dia eu acho que não, né? Eu acho que o mínimo você precisa saber, né? Pra poder operar a máquina. Mas, assim, eu particularmente, depois que comecei a trabalhar diretamente com desenvolvimento, eu nunca abri uma máquina, nem nada do tipo, né? Quando eu tava na minha faculdade, quando eu tava cursando a minha faculdade, eu fiz, tive a oportunidade do meu primeiro emprego, eu ser estagiário da parte de TI, de infra de uma empresa, né? De infra. Daí você mexia bastante com hardware. Isso, uma empresa de contabilidade eu trabalhei, né? Foi meu primeiro trabalho remunerado, né? Tinha um estágio de algumas horas lá por dia. Primeiro ano da faculdade, isso ou não? Cara, isso foi no segundo ano da faculdade. Segundo ano da faculdade. E ali, só que... Diferente de hoje em dia, né? Na época, a gente não tinha tanta possibilidade, principalmente do trabalho remoto. Isso não era tão comum, né? Então, a gente tinha a possibilidade de ter, de procurar emprego aqui nas empresas da região, né? E a gente não tinha tanta variedade em empresas de desenvolvimento de sistemas em si. Então, eu comecei na parte de infra mesmo. Pra você ter uma ideia, eu carregava toner, colocava papel na impressora. Era o cara do TI da empresa. A cafeteira dava problema, era o que chamavam. Então, era isso que eu fazia. Foi meu primeiro trabalho. Instala o ar-condicionado. Ar-condicionado, lâmpada, tive que trocar a lâmpada. Caraca, que massa. É o cara do TI mesmo da empresa. Sim, do TI. Aí, o meu segundo trabalho... Daí, eu continuei nessa parte de TI mesmo da empresa. Fui pra uma empresa um pouco maior daí. Uma empresa voltada pro plano de saúde aqui de cidade. E se você já tinha se formado? Não, ainda não. Na facu ainda. Daí, né? Aí, eu comecei a focar um pouco mais. Na verdade, a gente dava suporte a sistemas que a empresa tinha, né? Principalmente, né? Que era instalado em consultórios médicos e tudo mais. Daí, eu comecei a dar suporte pra esse tipo de sistema. Então, além de fazer daí o trabalho de TI mesmo, eu prestava suporte, né? Então, esse foi o meu segundo trabalho. E ali, eu já tava focando daí a área de desenvolvimento e tudo mais. E aí, depois disso, eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro trabalho como desenvolvedor também aqui na cidade. Entendi. E isso foi dentro da faculdade ou você já tinha terminado daí? Eu tava no último ano de faculdade. No último ano, você conseguiu. Como deve mesmo. Primeiro desenvolvedor. O que você mexia? Cara, eu comecei a trabalhar com uma linguagem que nem existe mais, assim. Fui contratado pra trabalhar com uma linguagem chamada Flash Builder. Flash Builder. Que é uma linguagem... É da Adobe? Da Adobe. Que rodava... Era uma linguagem voltada pra desenvolvimento de páginas web, né? Só que ele rodava em cima do Flash Player, né? Ahn. Então... O Flash... Esse, aquele dos joguinhos que tinha na web. Isso. O Adobe Player. Agora parou a... É, daí foi descontinuado, né? A linguagem, consequentemente, morreu junto, né? Então, essa foi a primeira tecnologia que eu aprendi, que eu fui pro mercado de trabalho. Por acaso, tu lembra dizer o que que acontece, por exemplo, dentro de uma empresa quando uma linguagem é descontinuada ou você não tava dentro quando ela foi... Cara, eu tive a oportunidade de participar desde a concepção desse produto que a gente trabalhou até o momento que ele morreu, né? Então, a partir do momento que ela começou a ser descontinuada, tinha várias opções, né? Então, lógico, você... Em uma empresa, você sempre pensa no custo e no lucro, que é uma coisa que eu sempre falo pra vocês também em sala de aula, né? Então, quando não foi mais viável manter esse produto, ele foi descontinuado, né? Consequentemente, acabou, foi reescrito, né? Teve que reescrever tudo. Teve que reescrever. É, porque a gente tá passando por isso agora, a linguagem, o framework XTJS foi descontinuado e eles usavam também lá na empresa. Então, migrando tudo pra React. Migrando, daí tem que... É, isso é bem... Não vou dizer que é comum, mas acontece bastante essas escolhas, assim, às vezes a gente opta por alguma coisa que tem uma vida longa um pouco menor, pode acontecer isso, sim. Não deveria ser tão comum, mas acontece bastante no mercado de trabalho. Entendi. E, vamos lá, qual que era o produto que você tava desenvolvendo? Cara, eu desenvolvi um sistema... O primeiro produto que eu trabalhei, eu comecei a trabalhar com um RP, que era um sistema pra gestão de empresas voltadas pra segurança, né? Voltada pra segurança. De monitoramento de residências e tudo mais, né? Complexo, um RP, né? Complexo, tinha parte de faturamento, parte de emissão de nota fiscal, tinha tudo isso. E depois, daí, eu não cheguei até o final desse produto, né? Daí, dentro da empresa que eu trabalhava, eu tive a oportunidade de... De me especializar, digamos assim, né? Fui pra um outro produto, bem mais específico, que era um produto de emissão de nota fiscal de serviço, né? Daí, esse já era em C Sharp, né? Daí, foi aí o primeiro contato que eu tive com a linguagem, com C Sharp, uma linguagem um pouquinho... Um pouquinho... Tem uma vida longa um pouco maior, digamos assim, né? Nossa, eu achei que você entrou como front-end. Não, cara... Porque, na minha cabeça, é o que você trabalha hoje, não? Sim. Sim, você é front-end. Hoje, digamos assim, hoje eu trabalho um pouco mais full stack, mas mais especialista no front-end, né? Mas não foi a primeira tecnologia que eu trabalhei, não. Daí, eu trabalhei um bom tempo com emissão de nota fiscal, daí era um sistema desktop, né? Que toda a prefeitura, pelo menos quando eu trabalhei, né? Muito tempo atrás, hoje eu não sei se é assim ainda, porque eu nunca mais mexi, mas pra cada prefeitura que o sistema era implantado, né? Pra cada cidade, era feita uma integração, né? Pra emissão de nota fiscal específica, né? Então, era um produto bem específico pra isso. E aí, foi bem legal, cara. Tive bastante... Aprendi muita coisa nesse tempo, assim. E depois, eu tive uma outra oportunidade, que foi trabalhar na parte de mobile, né? A empresa que eu tava na época, ela não tinha bem estruturado um departamento de mobile. Você já tinha feito sua graduação aí? Daí, eu já tava formado. Já tava formado. Não, é a graduação não, né? Mas não tinha começado após. Após, eu quis dizer. Não, não tinha. Quando começou esse departamento aí, dentro da empresa, eu fui um dos primeiros que comecei a trabalhar com essa parte de mobile, né? E isso me instigou a fazer uma pós-graduação, daí na parte de desenvolvimento mobile, né? Entendi. E daí, eu busquei essa pós, fiz, e foi bem legal, assim. Cara, e o interessante é que a parte de front-end surgiu bem nessa época, né? Porque quando eu fiz a especialização lá pra desenvolvimento mobile, tava bem em alta a questão de desenvolvimento híbrido, né? E tinha uma ferramenta que a gente começou a usar na empresa que eu trabalhava, que era o Ionic. Ionic. Ionic é uma ferramenta que ela faz a integração com o hardware mesmo através do Cordova, né? Que é uma biblioteca que consegue fazer a integração com o hardware do dispositivo. Só que a parte de apresentação, ela era basicamente um front-end que a gente vê hoje, né? Hoje não, mas como a gente via antigamente. Ele era feito lá com AngularJS, CSS, HTML. E foi aí que eu peguei gosto pela parte do front-end. Eu gostava de mexer com isso. E daí comecei a trazer esse meu gosto aí pro direcionamento da minha carreira, né? Entendi. E por causa desse trabalho você fez sua pós-graduação? Por causa disso que me direcionou pra essa pós-graduação, sim. Buscar mais conhecimento no que eu tava atuando, né? Sim. Você falou que era um desenvolvimento híbrido pra mobile. Isso, híbrido. No caso ele funcionava tanto pra Android quanto pra iOS. E funcionava tanto pra Android quanto pra iOS. E o front-end era feito CSS. Sim. Ele era, falar de uma maneira um pouco mais simples, ele era como se fosse um browser lá dentro. Era um browser que hospedava no app ali. É. E daí apresentava como se fosse um navegador. Que mostrava camada de apresentação na aplicação. Entendi. Mas aí você foi trabalhar em uma empresa só no ramo de front-end? Na época eu trabalhava como desenvolvedor mobile, né? Sim. Daí a gente tinha os aplicativos lá que era Android nativo e a gente começou a migrar tudo pra parte mais híbrida, né? E foi aí que eu comecei a gostar mais de front-end e tive a oportunidade também de trabalhar em produtos mais direcionados pro front-end, né? Aí nessa época, depois que eu parei de desenvolver mobile, comecei a gostar mais de JavaScript. Aí que o JavaScript surgiu na minha vida, né? E comecei a trabalhar daí com o Node depois disso, descobri o Node, comecei a estudar bastante sobre. Tive a oportunidade de migrar dentro da empresa que eu tava pra uma parte do sistema lá que a gente tava desenvolvendo alguns produtos já com o Node, com o Angular, daí já com o Angular 2, né? Que foi surgindo, que foi evoluindo. Então tudo isso agregou na parte do desenvolvimento, né? Na parte desse meu foco, dessa minha especialização hoje no JavaScript, né? Foi daí que surgiu o gosto mesmo por isso. É, agora você é apaixonado por JavaScript. Cara, eu gosto bastante de JavaScript, não vou negar não. É a linguagem assim que eu... Digamos assim, sempre você vai ter uma linguagem que é a tua zona de conforto, assim. É, que você mais manja da linguagem, daí... Eu, durante a minha carreira até hoje, foi a linguagem que eu mais depositei esforço, assim, é o que eu mais estudei, é o que eu mais curto, assim, é o que mais me empolga a trabalhar, né? Mas eu trabalho com outras linguagens hoje em dia também, naturalmente, né? Mas no seu trampo, você usa framework? Você não programa no JavaScript? Ah, hoje em dia é bem difícil. É muito difícil algo no JavaScript? É, você vê alguma coisa feita só no JavaScript, né? Hoje lá na companhia que eu estou lá, né? Eu trabalho especificamente com o React, né? E com o C Sharp também. Trabalho como se fosse um full stack mesmo. C Sharp você faz o back. Back end, isso. Daí você pega e puxa o React pro front. Isso, lá a gente tem uma arquitetura... AspNet, a gente tem uma arquitetura bem complexa, né? Uma arquitetura de mensageria, microserviços. Então, nessa parte aí, o C Sharp gerencia esses microserviços, né? Os microserviços são escritos com o .NET Core. E a camada de apresentação aí, a gente tem o React hoje. Cara, eu não sabia que você mexeu com o C Sharp. Eu fui descobrir o teu tempo atrás. Eu também, na viagem que a gente foi, que ele comentou. Eu estava fuçando teu GitHub, daí eu vi que tinha um monte de coisa de C Sharp daí. Tem, cara. GuigusDev, o GitHub, pra quem quiser. Guigus.dev. Ele tem uma biblioteca no NPM, tá? Tem uns códigos lá. Qual que é o código do NPM? NPX Guigus. Tem uns códigos lá meio feios, pra galera criticar lá no GitHub. Massa. E voltando um pouquinho à linha de raciocínio, aonde que você estudou? Na escola. Onde eu estudei? Isso. Cara, a minha formação, você diz, antes de eu entrar na faculdade... Isso. Eu fiz magistério, cara. Eu queria, na época, eu fiz magistério voltado pra parte de ser professor, né? Fiz, então, a minha graduação no ensino médio, né? No pre-men. Ensino médio técnico pra magistério. Técnico pra magistério. Ah, então, desde sempre, você queria ser meio professor, assim? Cara, eu já tive vários trabalhos, assim, bem... Como é que eu posso dizer? Bem... Diferentes, bem exóticos, assim, né? Antes de eu começar na carreira de tecnologia, eu fiz magistério, né? Mas nunca atuei como professor de pré-escola e nada do gênero. Trabalhei um tempo de cabeleireiro, cortava cabelo. É. Depois eu parti pro parque aí de tecnologia. Vamos marcar um corte. Quero ver o quê? Eu queria estar tu cortando um cabelinho. Vou falar pra você, hoje em dia eu não arriscaria, né? Não? Minhas skills hoje não estão mais das melhores. Não mete um degradê bem feito, não? Vim cabeludo já. Oxe. Já 10 anos já, né, cara? Nem lembro mais, cara. Certo. E você fez magistério e você nunca deu aula até vir aqui pro Biopark? É, eu já dei aulas em cursos, assim, mas é a primeira vez que eu, de fato, assim, tô usando como profissão, né? Como trabalho, a parte de você estar em sala foi aqui no Biopark. Em que cursos? Você começou em ADS? Eu comecei a dar aula aqui no Biopark pra ADS, né? Aí surgiu o curso de engenharia, hoje eu atuo tanto nas turmas de ADS quanto... Ele é nosso professor, tá? Pra quem não sabe. A galera tem ódio de mim nessa sala. Não tem nada. Não tem nada, tem nada. Certo. E vamos voltar mais um pouco ainda, sei lá, escola e ensino médio. Você era um cara mais voltado pro TI mesmo? Como é que tu era no ensino médio? Ou você era um esportivão? Você era um bom aluno? Fala pra gente. Cara, eu nunca fui um bom aluno, assim, pra ser bem sincero, cara. Eu fui sempre um aluno mediano, cara. É? Inclusive, até na faculdade. Eu nunca me considerei um aluno bom na faculdade, assim. Sempre o cara que dava um jeito pra conseguir... Era a nota ali pra passar. Passava na média ali. Cara, hoje, olhando assim pra trás, assim, inclusive isso é uma coisa que é bom deixar pra vocês e pra todo mundo que tá assistindo aí. Hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente. Se eu tivesse a oportunidade hoje de voltar, eu seria bem diferente, cara. Eu focaria nas aulas e seria um aluno exemplar, cara. Porque hoje tem muita coisa que faz falta e que fez falta, que eu tive que buscar por conta própria, né? Sim. Porque eu não aproveitei o tempo que eu tinha destinado pra isso, né? É muita coincidência. É todo professor falar isso? Todo. Sim, mas é uma área. Todo mundo fala isso. Todo adulto fala. Eu deveria ter estudado mais na minha graduação. E isso é uma coisa bem interessante, tá? Principalmente pra vocês que estão entrando na área, assim, o perfil de quem quer ser programador, quem quer ser desenvolvedor, quem quer entrar na área de tecnologia, essa é um pouco autodidata. Ah. Então, isso é uma coisa... Tem que aprender muita coisa sozinho, né? Tem. Ler documentação. Naturalmente, cara. Eu, na faculdade, eu tinha pavor da palavra documentação. Aham. Cara, me arrepiava de ouvir a palavra documentação. Nunca li uma documentação na faculdade. Hoje eu forço vocês a fazer isso, né? Sim. Mas quando eu tava na faculdade, eu tinha... Mas é que realmente é mais intuitivo você assistir um vídeo no YouTube. Nossa. Você lê a documentação, mas... Só que o foda é isso que não tem um vídeo no YouTube. É. É, é difícil, mas às vezes conteúdo específico tem. Mas o problema é que a documentação, se você souber o que você tá procurando, você é bem mais rápido que um vídeo no YouTube. Você acha tudo. É, hoje... Uma documentação bem feita, né? Inclusive, eu forço vocês nas aulas, lerem a documentação. Eu faço vocês lerem, não dou nada meio que pronto pra estigar realmente isso. Tem que fuçar, né? Exatamente. E eu vejo isso como um crescimento bom pra vocês também, né? Vocês se forçam a estar ali aprendendo por... Vocês constroem esse conhecimento, né? Eu acho isso bem importante pra vocês, né? Cara, você falou que tem que ter um perfil muito autodidata. Como é que você faz pra... Tipo, ah, sei lá, quando você começou a JavaScript, como é que você fez pra aprender uma nova linguagem? Tipo, sei lá, você fazia um cronograma de estudo, você decidia um... Um roadmap... Um roadmap... É, hoje em dia tem muito roadmap da linguagem que você quer aprender, você tem um passo a passo, né? Quando eu buscava conhecimento, antigamente, sim, eu ia mais por cursos, né? Eu fazia vários cursos, comprava livros, lia livros, lia documentação, pesquisava muito tutorial na internet. Então eu ia construindo isso, principalmente conforme eu tinha necessidade de alguma coisa, eu buscava esse conhecimento, né? Depois de um tempo eu comecei a ver, assim, que o meu conhecimento, ele tava bem disseminado, assim, bem... Como é que posso dizer? Espalhado, né? Então eu comecei a fazer uma linha do tempo aí da linguagem que eu queria aprender e eu ia nessa linha do tempo aprendendo, assim, meio que... Por etapas da linguagem. Por etapas, isso. Hoje eu tenho... Hoje a forma que funciona pra mim é isso, é montar um cronograma de estudo e eu ir fazendo esse passo a passo, evoluindo, né? E é muito interessante, assim, eu acho, eu costumo dizer pra todo mundo, assim, que a primeira linguagem que você aprende é a mais difícil, né? Porque se você não tem o conhecimento... Tem que pegar a lógica ali, como é que as coisas funcionam. É interessante como primeira linguagem você focar principalmente na questão de algoritmos, focar na lógica de programação e colocar em prática numa linguagem que você aprenda, né? Orientação a objeto, uma linguagem orientada a objeto de preferência e que você construa o conhecimento naquela linguagem, né? Que é justamente as matérias que a gente tem. Nada de Portugal, então... Não, o Portugal ele é muito importante, cara, principalmente como primeira linguagem. É, tá. Pra não assustar quem tá entrando na faculdade, assim, pra dar um vazamento de algoritmo é bem... Você realmente gosta do... você acha importante pro Portugal? Eu tive Portugal na faculdade, né? Por que ele não pula pra um C logo? Cara, o C eu tive também na faculdade, o C ele é muito importante, inclusive tem na grade de vocês, né? É, primeiro semestre, segundo. O Portugal ele vai ser interessante pra vocês entenderem como que funciona a parte de lógica de programação. Tipo, muito iniciozão, né? Isso, é. Daí o C é uma linguagem um pouco mais de baixo nível, digamos assim, você vai aprender várias coisas, fila, pilha, alguns conceitos aí mais avançados aí. De estrutura de dados, né? De estrutura de dados, exatamente. Que são matérias que a gente tem. Que são matérias. Que é o que a galera não curte muito. É, normalmente... Mas... É bom se esforçar. Normalmente o pessoal não vê um objetivo naquilo, né? Mas é aquilo que eu falei. Lá na frente talvez vocês sintam falta desse conhecimento que vocês não... Talvez não... A verdade é que não aparenta ser algo tão tangível. Eu não sei dizer. É que a real é que... É tipo um JavaScript, você faz um site e você vê, assim. É. Então estrutura de dados, você sabe que tem estrutura de dados ali. Sim. É que, tipo... Você só vai dar valor na prática, eu acho. Na minha visão, é um bagulho muito abstrato. Porque, tipo, ah... Um programinha simples é aprender lógica. Escreva tantos números, ache os pares. Eu fazia esse negócio e falava, mas por quê... Pra quê isso, entendeu? Só que é muito importante pra você pegar a lógica do rolê. Porque mais pra frente você vai usar isso. Na minha visão é isso. Ah, sim. Não, claro. Faça... Tipo, ah, beleza. Eu tô fazendo isso, mas pra quê? Ah, eu vou entender como é que o for funciona. Eu vou entender como é que um if-else funciona. E mais pra frente vai aplicar isso realmente. Sim. Na minha visão é isso. Porque você... O que você aprendeu na faculdade disso, você aplica a lógica, certo? Cara, você aplica muita coisa, na verdade. Às vezes você não vai fazer exatamente como você aprendeu na faculdade. Você não vai fazer em C, uma fila, uma pilha na mão. Com certeza. Você não vai criar na mão lá um garbage collector, alguma coisa nesse sentido. Mas você vai entender que às vezes a linguagem que você tá trabalhando funciona... É baseado nisso. Alguns conceitos dessa forma. É ponteiro, vamos supor. Cara, dificilmente você vai usar um ponteiro lá no mercado de trabalho, né? A não ser que você esteja trabalhando uma coisa muito específica lá, né? Ou a parte de hardware, alguma coisa nesse sentido. Mas esses conceitos é bom você saber e você entender que as linguagens de alto nível que você trabalha hoje, elas fazem isso também. De uma forma mais... Não tão transparente pro usuário, né? Pro usuário da linguagem. Por isso que é importante uma linguagem de baixo nível, né? Porque você tem que fazer tintim por tintim e você realmente entende o que tá acontecendo ali. É. Importante. É bem importante. Uhum. E... Cara, tocando nesse assunto... De por que que você tem que fazer uma função pra achar números primos. Uhum. Levando esse quesito, cara. Depois de um tempo que eu comecei a pegar como que... Como que eu estudo de forma mais eficaz. É. Porque eu assistia muito vídeo, vídeo, vídeo. Terminava lá uma série de meia hora assistindo vídeo e ia fazer. E aí eu tinha que voltar o vídeo. Eu cheguei à conclusão que eu só aprendo o bagulho se eu fizer. Fazendo. Se eu fizer um do meu jeito com as minhas palavras ainda. Isso eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei isso na sala de vocês, né? Sim. Só aprende fazendo. A programação, eu acho que não... Eu particularmente não conheço uma outra forma de você aprender programação se você não praticar. Uhum. Prática. É prática. É constância. Todos os dias você fazer alguma coisa, se desafiar, tentar fazer alguma coisa além do que você... Do seu conhecimento. Por isso que eu gosto muito, eu acho muito importante fazer uns projetinhos particulares assim. Pra portfólio. É. Sei lá. É muito importante. Eu tô aprendendo isso na facul, beleza. Vou pegar isso que eu tô aprendendo, vou aplicar de uma outra maneira pra fazer algo que eu quero do jeito que eu quero. Sim. E isso é muito importante pra vocês também que estão iniciando agora no mercado de trabalho, né? No mercado de trabalho, pra quem tá iniciando, pra quem tá entrando, pra quem tá procurando o primeiro emprego, ele não é tão fácil, tão simples. Talvez de início vocês não vão conseguir a vaga. Requisitos, né? A vaga que vocês tanto almejam lá, né? Ganhando em dólar e tudo mais. Estagiário. Tem que ter 40 mil horas de código. Tem que ter lido esse livro duas vezes. Tem que ter lido esse livro aqui três vezes. É isso aí. Mas esses projetos que vocês fazem pra praticar, isso é bem interessante, vocês subirem lá num repositório. É bom pra mostrar, né? É uma constância. Tipo, ah, eu tô fazendo isso daqui. Às vezes, tipo, as empresas cobram, ah, eu preciso de alguém com experiência, né? Mas isso também é experiência. Isso conta como experiência. Toda essa bagagem que vocês têm, que vocês vão expondo, isso também vai contar como experiência pra vocês na procura do primeiro emprego, né? Então, é muito importante, cara, esses projetos particulares. Ah, preciso fazer, sei lá, uma agenda, alguma coisa, sei lá, qualquer coisa que você precise, tente fazer, tente aplicar na linguagem. Sim. Aprende muito aplicando, né? Aprende. E no mercado de trabalho, você também vai aprender muita coisa. É, hoje o Biopark é uma faculdade muito interessante, porque a metodologia de ensino que a gente utiliza aqui, ela é justamente pra preparar... Preparar... Prepara pro mercado. Vocês pro mercado de trabalho. Trabalhar com pessoas. Então, a gente tenta dar um ambiente que vocês constroem um conhecimento. Então, vocês nunca... Aqui, vocês são estudantes aqui, vocês podem falar. Vocês estão em grupo ali, vocês estão como se fosse uma estrutura corporativa mesmo, onde vocês têm que se organizar, têm que fazer projetos. Então, tudo isso ajuda muito a preparar pro mercado de trabalho. Esse esquema de ser em grupo é um negócio muito desafiador, na minha visão, só que é muito necessário, porque no mercado de trabalho é tudo em grupo, né? É. Daí você aprender a lidar com outras pessoas, você ter esse feeling de como lidar com uma situação. Sim, hoje você tem que... Você não tem que ter só as hard skills, né? Que são habilidades aí de desenvolvimento e linguagem, programação, entendimento de código. Não é só isso. Cara, uma resposta na prática pra isso é que hoje em dia todo mundo da sala sabe mexer com Git, GitHub e GitHub e a gente não teve uma matéria de Git e GitHub. Era a galera... Por que se você vai trabalhar em grupo? Não tem como não usar o Git e o GitHub. Não. E vai ter um cara do teu grupo que vai saber e vai ensinar. E isso é bem importante, porque vocês em grupo ali, vocês como se fosse um time mesmo de trabalho, vocês vão construindo habilidades de convivência, de negociação. Então, vocês têm várias habilidades que vocês constroem dentro da equipe de vocês e que é muito útil no mercado de trabalho. Hoje em dia, vocês dificilmente vão trabalhar em uma equipe de um desenvolvedor só. Não, vocês vão trabalhar em uma equipe e às vezes nessa equipe você vai ter pessoas que talvez você não tenha uma afinidade tão grande. Então, aqui dentro a gente também procura evoluir esse tipo de habilidade nos alunos, né? Então, eu acho um ponto muito positivo aí pra instituição do ensino aqui pro Belparque, né? Esse tipo de abordagem, né? Com certeza. Seguindo esse assunto de mercado, o que você acha que tem por vir aí? Tendências de mercado? Ou alguma... Eu me recordo que a gente estava indo pra um evento e você virou pra mim, e quando eu te falei que eu estava mexendo com C Sharp e Aspnet, você falou, ó, estuda isso que isso está em desenvolvimento. Tem alguma... Cara, é que assim, o mercado de trabalho, ele teve várias mudanças aí nesses últimos anos, assim... Com a pandemia... É, de uma forma bem grande, digamos assim, né? Então, a pandemia, ela meio que revolucionou o trabalho dos desenvolvedores, né? Principalmente com a parte do ambiente remoto. Pra nós, isso até é ruim de falar assim, a pandemia, ela ajudou muito a gente nessa parte de ter um trabalho remoto, né? Eu acho que foi um ganho muito grande pra área de desenvolvimento, principalmente pra área de tecnologia. Teve uma escalada muito grande salarial também pela procura, que tinha pouca... Muita demanda pra poucos desenvolvedores, né? Hoje em dia, eu já vejo o mercado de trabalho num momento totalmente diferente desse. Eu acho que não é mais o momento que a gente estava na pandemia, que era muita empresa fazendo propostas absurdas, procurando profissionais do jeito que era, né? Hoje em dia, eu acho que... Não vejo o mercado de trabalho assim. Deu uma estagnada. Eu acho que o mercado de trabalho, ele ainda tem muita oportunidade. Tem várias oportunidades boas, tem várias empresas boas aí pra se trabalhar. Mas eu acho que não tá tão fácil pra quem tá ingressando agora no mercado de trabalho. A régua subiu, né? É. Digamos que... Não que a régua subiu, né? Mas é um movimento talvez natural do mercado, né? É, toda vez que você tem um boom, vai ter que decair um pouco uma hora. É, exatamente. Hoje, pra quem tá ingressando no mercado de trabalho, é muito importante você ter algumas habilidades aí, né? Não só técnicas, como habilidades aí de personalidade. Tipo, soft skills. Soft skills, hard skills. É, hoje o mercado de trabalho, um outro movimento, né? Antigamente não, né? Mas era bem comum a gente ter vagas de especialistas. Hoje em dia, a gente ainda tem vagas de especialistas. Eu mesmo entrei pra ser especialista em desenvolvimento front-end. Só que hoje o direcionamento do mercado é outro. Hoje, desenvolvedores, basicamente, existe esse espaço pra um especialista. Mas eu costumo dizer que o desenvolvedor, ele tem que saber... Ele tem que ser um generalista especialista. Então, ele tem que saber trabalhar com várias coisas. Ele tem que ser um pouco dinâmico aí nesse sentido. Mas ele tem que ainda ter uma especialidade, né? Eu vejo que esse é o profissional que hoje tem um valor pras empresas, né? Pras organizações. É uma curiosidade, né? A gente fala da Índia como se fosse, assim, um país... Cara, mas eles são um pobre tecnologia gigantesco, assim. Sim. Eles têm desenvolvedores muito inteiros, cara. Inclusive, eu tenho certeza que vocês já devem ter visto algum vídeo aí no YouTube de um indiano. Metade dos vídeos. Construindo casa. Tem um cara no TikTok agora que tá muito famoso, que ele é indiano e ele explica Python. Mas, tipo, conceitos básicos de Python ele explica com raiva. Daí ele, tipo, xinga no meio do vídeo. Eu acho muito engraçado, cara. Só que realmente dá pra entender o que o cara fala. É. Sim. Que jeito. E, levando um pouco, você já trabalhou como freelancer alguma vez? Você para alguma empresa? Trabalhei muito, cara. Porque eu tenho muita curiosidade em como arrumar um primeiro freelancer. E como você cobra um freelancer? É, como cobra, como faz cobrança. Cara, vamos lá. Esse é dois assuntos aí que a gente, cara, pode falar a noite inteira aqui. Vamos lá. Já trabalhei de freelance na época, na época que nem era comum o home office. Eu trabalhava, conseguia trabalhos, assim, para empresas de fora, né? Para empresas de fora da nossa cidade, né? Como freelancer. Na época, eu não era PJ, não era nada. Era bem comum, assim, as empresas fazerem um contrato bem de gaveta, assim, né? De confiança mesmo. Você encontra até hoje na internet e trabalha assim, né? E eu já, é, teve trabalhos que agregaram muito para mim, assim, que eu aprendi bastante coisa, que eu consegui fazer coisas bem legais, assim. Mas teve trabalhos que foram bem frustrantes, assim, já tomei prejuízo, já. É, que como um trabalho como freelancer, faz o negócio sozinho, né? É, normalmente... Os seus trabalhos, você fazia sozinho. Mas você já fez em equipe também? Cara, em equipe nunca. Normalmente eu pegava a demanda já fechada, pegava aquela quantidade de horas lá daquela demanda, trabalhava, entregava e recebia daí por aquilo. Já, tem muitas empresas que eu trabalhei que, tipo, pagavam certinho. Teve empresas que, empresas ou pessoas que eu trabalhei que tomei calote já. Já tomou calote de cara que fazia, entregava o negócio e não recebia. Aconteceu e já fiz muito código de graça já, tomei calote já. E aí, como que é isso? É saber ler um contrato, fazer um contrato? Ah, se você tem um contrato, aí é interessante ler, mas na época... Ah, era tudo no acordo? É, você achava um trabalho... Aperta a mão e já era. Você achava um trabalho, assim, na internet, ah, eu preciso de um freelancer pra fazer tal coisa. Cara, não existia um contrato, né? Então, você pegava aquele trabalho, conversava com a pessoa e entregava o código e recebia por aquilo. Era um contrato entre cavalheiros ali, né? Sim. Um contrato de gaveta. Você se recorda do primeiro trabalho freelancer que você fez? Ou o primeiro sistemi, assim, mais básico que seja? Cara, tem vários, cara. Trabalhei... Teve um bem interessante, cara. Eu fiz um... Esse foi bem legal, assim, foi um que me marcou bastante. Eu fiz um sistema uma vez, que era mobile ainda. Na verdade, eu fiz o ecossistema inteiro da empresa, praticamente. Entendi. Era um sistema de lista telefônica, né? Um negócio que hoje em dia... Lista telefônica. É, é peculiar, mas hoje em dia a gente não... Com o Google aí, né, que tem tudo, a gente nem pensa em ter uma lista telefônica, mas existia... Existiu essa demanda pra mim em uma época. Então, eu fiz... Eu fiz um sistema, fiz a parte do back-end lá em Node, na época. Qual? Como? Node. Node? Isso, fiz a parte do Node. Fiz a parte lá onde o meu cliente colocava as informações lá dos telefones e tudo. Era um cadastro pra ter uma lista de telefone pro... Era basicamente um cadastro, exatamente. Era um crude. Era um crude. Era um crude. Exatamente. Tudo se baseia em um crude. A gente já fez muito crude, viu? Foi muito, porque era um crude com milhões de dados. Ah, é. Então, pra você trazer isso pra um dispositivo mobile, assim, eu tive um trabalho gigantesco, cara, pra ter performance e tudo mais. Onde você guardava esses dados na época? Cara, era armazenado em banco de dados. Era SQL. Era Posting, na época. Posting. Eu tava utilizando isso. E daí eu armazenava eles e daí, toda vez que a pessoa conectava no aplicativo, eu não tinha muito embasamento pra fazer. Então, eu tinha que desenvolver, por conta própria, uma coisa que me serviu, né? Você já tava na faculdade, isso? Eu já tinha me formado, né? Ah, a gente tinha se formado. Entendi. Isso. E daí, esse aplicativo, o que que acontecia, né? Ele tinha imagens também, que era logo, às vezes, da empresa e tudo mais. E se você trabalhando com imagens, sabe que é uma coisa meio pesada, né? Então, essa imagem, ela já ficava num CDN de imagens lá. Só que ele tinha que usar esse aplicativo, tanto online quanto offline. Então, o que que eu achei interessante na época, né? Fazer o download parcial dessas informações. Então, quando ele abria o aplicativo, ele mostrava os dados ali na tela. Os primeiros, sei lá, 30 dados, né? E ele fazia o download desses 30 dados. Enquanto isso, ele ia, enquanto a pessoa tava no aplicativo, ele ia baixando o restante das informações, baixando a imagem, atualizando informações. Daí, se tivesse offline, ficava só aqueles 30 dados. Ficavam os dados que ele conseguiu baixar, daí. Você faria diferente isso, hoje em dia? Ah, cara, tem muita coisa que eu faria diferente hoje, cara. É. Tem, é, hoje em dia, isso foi uma solução que eu encontrei na época lá e que funcionou, né? Hoje em dia tem muitas outras formas de você fazer alguma coisa nesse sentido, né? Entendi, é. A gente faz bastante crude. Tem tanta forma de fazer um crude. É, mas você vê, às vezes, um cadastro, assim, ele parece ser uma coisa simples. Claro, não, mas esse cadastro... Ele se torna uma coisa, assim, bem... E era só mobile ou o cara ia usar num... Não, só mobile. Só mobile. Você já tinha se formado na sua pós? Na sua pós. Já tinha? Não, ainda não tinha me formado na pós. Eu tava cursando a pós, né? Só que tem uma coisa bem interessante também, né? Hoje a gente tem essa ideia, ah, eu me formei e eu sei tudo. Ou, sei lá, fiz uma pós-graduação e eu sei tudo. Não, você não sabe tudo, né? Tem muita coisa que você vai agregando com as experiências mesmo, né? Então, por exemplo, empresas que você passa, projetos que você faz, desafios que você passa ali no dia a dia. Tudo isso vai construindo a tua bagagem como profissional, né? Sim, claro. Todas essas experiências você vai agregando e você vai melhorando aí as suas habilidades, né? Então, isso que é o interessante. Um negócio que eu curto bastante, vou falar do Biopark agora que me veio na cabeça, é que ele te joga pro mercado mesmo. Ele te cria oportunidades pra você ingressar no mercado logo cedo. O Mário, por exemplo, ele acabou de entrar numa empresa a partir do Biopark e vai começar como deve. E você, tipo, primeiro ano da faculdade você já tá trampando como deve. Sim, cara, muito bom. Por mais que você tenha poucas demandas. Esse é um diferencial também muito grande aqui da faculdade, né? Ele já faz esse encaminhamento aí pro mercado de trabalho. E não é só isso, né? Aqui a gente constrói aí uma rede de contatos. É muito network, né? É, muita gente junta. Exatamente. Eu já tive, eu já comentei com vocês, já tive a possibilidade de um professor meu me indicar pra trabalhos e tudo isso aconteceu já comigo. Então, é uma coisa que você vai construindo também, né? As pessoas que você se relaciona. Sim. Por exemplo, aqui dentro da faculdade tem uma outra coisa bem interessante, que é essa metodologia ativa de trabalhar em grupo. Isso também ajuda muito você ter um network ali, né? Claro. Porque, por exemplo, você, Arthur, trabalhou com o Mário num projeto aqui que a gente fez dentro da universidade. O podcast. O podcast. O podcast, exatamente. Ou um outro projeto lá, o desenvolvimento do site dinâmico que vocês estão fazendo agora, sei lá. Eu tenho certeza absoluta que, por exemplo, o Mário começou a trabalhar como programador hoje. Se abrir uma possibilidade de uma indicação. Com certeza. Se eu falar, sei lá, o Arthur trabalhou comigo num projeto, cara, ele se esforçou, ele foi bem. Eu tenho certeza que o Mário vai te indicar pra fazer um bom trabalho. Então, isso é bem interessante, você entender também que esse é um momento aí de você também se preparar pro mercado de trabalho, né? E tem muito, tipo, a galera quando tá na faculdade meio que não gosta dos professores, parece, né? Só que os professores... A gente gosta, tá? Por isso a gente amou. Os professores são... É da hora você trocar uma ideia com o professor. E essa é uma ideia do podcast também, tipo, vou trazer você aqui um professor pra ver que, sei lá, você é humano, né? É. Porque às vezes o pessoal tem uma visão muito... Não, é você... Dá pra trocar uma ideia de amigo. Dá pra trocar uma ideia de amigo. Não é só uma ideia aluno-professor. Os professores... Isso é uma coisa bem interessante também. Vocês não têm professores ruins aqui. Todos os professores, eles têm muito pra agregar. E eu tenho certeza que todos eles, eles estão dando o melhor de si pra preparar vocês da melhor forma pro mercado de trabalho. Ainda mais porque ser uma metodologia ativa, deve ser um trampo. É. Pro professor também é um desafio uma metodologia ativa. É um desafio fazer o próprio aluno construir o conhecimento, né? Isso é um desafio gigantesco, né? Então, com certeza, os professores se esforçam pra também entregar uma aula pra vocês, né? Então... Com certeza. E pra... No começo aí, quando você começou como professor, você teve problema, cara, em dar aula, em se soltar assim? Ou você sempre foi mais extrovertido com alunos? Eu sou um cara bem tímido, assim, então... É... Você é tímido? Tu é tímido? Eu sou tímido. Por incrível que pareça, eu sou tímido. Dá três cervejas pra ele. Dá. É. É, daí não tem quem não fica tímido, né? Mas eu sou bem tímido. No começo, assim, a primeira vez, assim, cara, que eu dei aula, lógico, né? Você tá experimentando uma coisa nova. Então, pra mim, eu ficava pensando... Claro. É um desafio. O que que eu tô fazendo aqui, né? Será que isso é o que eu quero mesmo? Que, na verdade, o meu intuito, como o da aula, é contribuir também pra formação de vocês, né? Primeiramente, né? Então, foi bem desafiador. Principalmente, já entrar numa universidade que tem metodologia ativa, que já é um desafio a mais pro professor, né? Você não foi professor antes disso, você falou, né? Não. Eu fui professor, eu me formei, né? No magistério pra professor de pré-escola, né? E eu, durante essa formação, a gente tem que cumprir estágio. Então, eu dei aula. Entendi. Por um curto período, né? Mas eu tive que dar aula também como forma de estágio lá, aprovatória, dentro do curso. Pra quem que você deu aula daí? Ensino médio. Ensino médio? Exatamente. Nossa. Não imagino. Pra ensino médio. Você deu aula do quê? Hã? Você deu aula do quê? Cara, eu não lembro a aula que eu dei, cara. Se não me engano, foi uma coisa de matemática. É que é tudo meio que junto, assim. Sim, sim. Mas foi uma... Mas imagina, com 18 anos, explicando o conteúdo pra gente de 16. É bem difícil. É um desafio a mais, né? Por exemplo, vocês aqui na universidade, a gente tem uma conversa bem mais aberta, né? Eu acho isso uma coisa... É uma coisa que eu gosto. A gente conversa aqui, a gente mais troca informações. E eu aprendo muito com vocês também. Não é só vocês que aprendem comigo. Isso é uma via de mão dupla. E é isso que é o interessante. É isso que eu gosto na universidade, né? A gente tem essa troca de conhecimentos. E o faculdade presencial é diferente. Eu acho necessário. Nossa. Muito necessário. Principalmente por causa... Um dos motivos é o networking. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Eu gosto também. Eu gosto também. Principalmente até... Uma coisa que eu costumo falar também, como primeiro emprego pra quem tá entrando no mercado de trabalho, eu acho interessante, pelo menos, ser alguns momentos presenciais. Entendeu? Porque o que acontece no presencial? Você acaba trocando informações, você acaba aprendendo, você acaba tendo uns momentos de descontração ali. Então, você acaba também absorvendo muito mais coisa dentro da empresa que você tá. Eu acho que o primeiro trabalho é muito importante ser presencial. Agora você trabalha como remoto. Já faz... Eu tô como remoto já faz mais ou menos uns 5 anos que eu tô trabalhando assim. 5 anos. Da mesma empresa? Não. Empresas... Já passei por empresas diferentes. E assim... Vamos lá. Eu sou... Eu tenho 17 aninhos. Mas eu... Eu tenho 18. Cara, a gente tava vendo umas fotos suas e às vezes parece. Há dois anos atrás parecia ter 18 mesmo, hein, cara. Só os cabelos brancos que entregam. Mas vamos lá, eu já tô trabalhando como remoto há dois anos já e você, por mais que seja um conforto maior, você já sentiu um desafio, cara, pra trabalhar de casa, assim? Cara, eu... Porque eu às vezes me sentia meio, cara, que eu vou estar tendo um contato, sabe? Com gente. Com gente mesmo. Ter gente. Eu acho que esse é o principal desafio de quem trabalha remoto, sabe? Eu trabalhei um bom tempo em escritório, assim... Cara, é muito legal você ter... Você faz amizade, você conversa, você tem um momento do cafezinho. Então, tem uma descontração bem grande, assim, quando você trabalha alocado em algum lugar, né? A parte do remoto, ele é ruim por causa disso. Você acaba ficando mais extrovertido ali, você acaba ficando mais... Pra mim, eu senti uma dificuldade bem maior porque eu sempre comecei a trabalhar sozinho e eu fico praticamente sozinho o caso o dia inteiro. Então, esse contato é bem mínimo, assim, então... Mas é realmente um desafio e esse foi um dos motivos que eu procurei também ser professor no meu terceiro turno. Participa até de podcast. Viu só? Faz uma skill desbloqueada. Faz uma skill. Já tinha participado de um podcast antes? Não, cara. Nem nós. Nem eu. Não, você já. Eu já. Você já participou de um podcast, cara? Eu já fiz... De brincadeira, eu já hosteei um podcast. Os caras estão profissionais já, né? Ali é a cabeça do time. Sim. Que legal essa parte, você procurou, contato, sim. Contato. É, cara, mas é realmente um desafio, cara. É foda. A pandemia mostrou isso pra gente. Nossa, a pandemia que quebrou, hein? Ninguém, ficar o dia inteiro em casa, nossa. É. Puxado. É diferente. Apesar de, ah, beleza, você tá num trabalho remoto, você pode ir pra rua, sei lá. Só que diminui muito o contato. É, tem algumas coisas que você pode fazer, né? Quando você tá trabalhando remoto. Principalmente se você tá trabalhando numa equipe que também abre as portas pra isso. Que é você poder fazer um momento de happy hour ali. Fazer um momento de interação com teu tio. Claro, claro. Tudo isso ajuda, né? Mas realmente, é totalmente diferente do escritório. Hoje, é, eu particularmente, eu não sei se eu voltaria a ser full time em escritório. Eu gosto muito do home office. Eu, eu sempre tive um problema, assim, de foco, cara. E o home office, ele, cara, por incrível que pareça, me ajudou a focar, assim. É, você e você. É, é meio difícil você conseguir separar os momentos aí de trabalho com os momentos, assim, ah, por exemplo, ah, não tô mais trabalhando, agora eu tenho que me desligar. Isso é, isso é uma, uma coisa ruim, né? Você saber o momento de se desligar do trabalho. Mas eu gosto bastante do, do, do home office. Hoje, pra mim, o ideal, se fosse pra eu escolher um, um formato ideal de trabalho, assim. Um meio termo? Eu gostaria que eu, tipo, conseguisse trabalhar remoto, mas com a possibilidade de, sei lá, uma vez por semana no escritório. Legal. Se eu pudesse escolher dessa forma, pra mim seria o ideal. Mas pra voltar a ser full time escritório, eu acho que, cara, eu preferiria continuar no remoto. Entendi. Até por causa do foco, né? Você falou que no remoto pra você é melhor. Ah, mas é que é, tipo, por mais que o contato é bom, quando você tem que prestar atenção é você e você ali fazendo o corte, não tem coisa melhor que silêncio. É, até a questão de deslocamento, cara. Você vai dar valor no remoto o dia que tiver frio, chovendo, e você em casa trabalhando. Você em casa, de barriga, chovendo, e com gripe. É. De moletom. Cara, e... Que legal. E você agora começou a mais um projetinho aí, que é o seu curso de JavaScript, né? É. Ah, isso é verdade. Você já deu um curso? É, curso específico. Ah, eu já dei curso de Ionic, já dei alguns cursos aí. De Ionic? Ionic. Aquele primeiro que você falou que utilizou lá. Primeiro que nem existe mais? Não, o Ionic existe. Existe? Sim, até hoje é utilizado. Ele foi um pouco... Teve tecnologias aí que... Consequentemente se sobreporam. Conseguiram ter mais evidência que o Ionic, né? Que é, por exemplo, sei lá, o React Native, um Flutter da vida aí. Mas o Ionic existe, tem várias empresas que utilizam. E onde você deu o curso? Cara, dei curso em uma universidade. Na área de tecnologia já tem. Na área de tecnologia. Em universidade você deu o curso? Ah, então... Já... É, agora a gente vai ter um curso aqui dentro do Biopark. É bem interessante. Eu não sei, acho que já tem encerrou, né? Vai começar agora nessa sexta-feira. Então a gente vai ter um curso bem completo de JavaScript. Vai durar aí mais ou menos uns seis meses. Eu falo que ele gosta pouco de JavaScript. Deve ter ficado um pouco faceiro quando deram notícia. Cara, eu gosto bastante de JavaScript, mas isso é uma coisa que também é bom salientar. É bom também que vocês tenham isso em mente, tá? Às vezes a gente gosta de uma linguagem, mas aquela linguagem não é boa para tudo que você quer fazer na vida, né? Então hoje eu gosto muito de JavaScript. O que eu puder fazer utilizando JavaScript eu vou fazer. Mas sempre tem uma tecnologia que, dependendo para o que você vai utilizar, ela é melhor, né? Você não pode ter só uma linguagem na sua vida. Você não pode ser aquele fã incondicional de alguma coisa, né? Então você tem que saber diferenciar o que é... Que tecnologia escolher para certas ocasiões, né? Sim. Ok, com certeza. E como é que você prepara um curso desse? Tipo, onde é que você busca material para... Antes disso, como foi a iniciativa do curso? Do projeto do curso? Cara, essa iniciativa ela não partiu do meu parque, né? Ela não partiu nem de mim, não partiu de ninguém aqui de dentro. Ela partiu do pessoal que veio procurar um curso com uma especialização mesmo em JavaScript, né? Entendi. Para aumentar os conhecimentos, né? Então uma empresa procurou também, pediu se havia possibilidade. Foi aberto, então, esse estudo para ver a viabilidade desse curso. Foi viável. Então a gente até estendeu depois, né? Essa quantidade de vagas aí para quem está aqui dentro da faculdade e quer fazer também, né? Só para quem está dentro da faculdade. Isso. E é semelhante, por exemplo, você montar o seu... O que você vai passar ali é semelhante com o que você faz com as aulas, ou é algo totalmente diferente? É. Com as aulas a gente tem uma emenda que a gente tem que seguir, né? Então a gente tem basicamente um... Mas engessado? A gente tem alguns objetivos. Não digo engessado, mas a gente tem alguns objetivos que a gente tem que alcançar, né? Na maioria das disciplinas a gente tem projetos que a gente tem que desenvolver, né? Inclusive na minha disciplina vocês estão tendo um projeto agora que a gente está desenvolvendo. Claro. Então a gente tem um foco principalmente em tempo, né? Então a gente tem que cumprir certas coisas em algum tempo. Não pode ficar se alongando em algumas coisas, né? No curso a gente vai ter uma liberdade um pouco maior, né? Então a gente vai flexibilizando o curso conforme o interesse do próprio aluno, né? A gente tem um cronograma para esse curso. Esse cronograma ele vai desde a parte básica até a parte mais avançada, quase iniciando o framework, né? Mas é mais focado aí para o JavaScript, tanto com o Node quanto para navegadores. Que legal. A gente vai tentar chegar lá pelo menos na geração do bundle aí, de fazer um deploy para a produção. Até isso a gente vai chegar. Como que se inicia num framework. Até isso a gente pretende chegar nesse curso de JavaScript. Você que montou esse cronograma? Esse cronograma ele foi montado em conjunto, né? Eu passei muita coisa de cronograma, mas teve vários outros professores que se envolveram também nisso. Entendi. Legal. Muito show. Cara, infelizmente o nosso tempo está acabando. Queria falar mais. Por não, se deixar ficava aqui até a noite, cara, papiando. Ele tem que dar a luz. Ele tem que dar muita groselha, né? Foi até light. Foi light. Foi. Começar light. Foi até o piloto, né? Foi até o 1, né? Para poder ter mais episódios. A gente teve que segurar um pouco a linha para provar. Não cancelou já essa série de episódios já no primeiro, né? É. Mas agora você tem que dar aula. A gente não quer tomar tanto do seu tempo, da sua rotina. Muito obrigado para quem assistiu, então, acho, né? Inclusive, Guilherme. Guilherme, muito obrigado por falar. Eu te agradeço. Não estaria acontecendo se não fosse você. Não estaria acontecendo. Que sente disso. Muito obrigado para quem assistiu. Lembrando, o vestibular do Bioparque. Muitos cursos à disposição. Excelente metodologia. E até a próxima. E até o próximo. Show. Isso aí.